Vamos lá, mas... Aliás, ainda vamos falar de Paulo Pimenta, que rolou... Falar mais um pouquinho... Esse vídeo aí é... Levou um puxão de orelha... Esse vídeo, cara... Puta lá, Miser... Esse vídeo é maravilhoso. Esse vídeo é maravilhoso. Pimenta toma cutucada... Cutucão de Jan já usou o celular durante fala de lua... Nossa, esse vídeo aqui... Já foi. Eu não quero o presidente da Suprema Corte estranho aos problemas do Poder Executivo e eu não quero que o senhor, por verdade, seja apenas o Rogoz para denunciar. Eu quero que ele sinta. Veja. Para quando tiver que tomar decisão, a gente toma sabendo o que está acontecendo no Brasil. A Janja, o Jô. Se a gente aprender isso... Nossa. Certamente será melhor para todos nós. É, meus amigos... Assim... Essa imagem é muito clara no sentido... Sim. De que a Janja é quem manda no governo. Então. Ela cutuca o ministro e fala... Presta atenção, porra! Presta atenção o que o cara está falando! É isso que ela fez nessa imagem. E aí o ministro ali, o submisso, né? O sujeito que não tem honra nenhuma... Ok, desculpa, perdão, dona Janja. Então é com isso que os caras têm que lidar. Com uma deslumbrada. Com uma mulher que gosta de sair viajando aí, dançando. Oh, eu estou na Índia. Oh, como eu estou na Índia. Enquanto lá rolou as primeiras chuvas no Rio Grande do Sul, há meses atrás. Ela estava lá dançando. Então, assim... A gente está, basicamente, colocou o país na mão dessa pessoa. Que é uma imbecil. Que é uma idiota. Que eu já disse várias vezes aqui. É uma rampeira. O que é rampeira, meu caro Saf? O que é rampeira? A rampeira é uma pessoa deselegante. É uma pessoa sem educação. É uma pessoa deslumbrada. É uma pessoa vulgar. Tudo isso que a Janja é. Tudo isso que a Janja é. E ela se coloca numa posição de alguém que precisaria ter voto pra estar lá. E ela não tem nenhum. A única coisa que ela fez foi dormir com um presidiário. É isso. Que alçou ela ao posto que ela está. E agora ela tem que dar ordens aí pros ministros. E eles têm que obedecer e calar a boca. Assim, esse é o país que a gente tem hoje. Antes de eu botar a matéria, eu só queria relembrar uma coisinha. Que era o vídeo que ela fez ontem. Ou foi anteontem. Sobre as... Nada de não. Vou botar logo a foto aqui. Estou perguntando se vai ter live na Twitch. Tem live na Twitch? Geralmente tem. Nem sabia. É. Enfim. Ah, olha aí. Isso aqui... Eu respondi esse tweet. É, não. Mas é maravilhoso. Olha que coisa imbecil. O que mostra o deslumbre dessa pessoa. O que mostra o quanto ela é vulgar, né? O quanto ela é baixa. Que pessoa asquerosa. Ela pegou basicamente. Esse daí é um avião presidencial. Sim. Ela pegou o avião presidencial. Entrou no avião presidencial. Como se presidente fosse. Né? Esse avião é pra transportar o presidente e a sua comitiva. Por exemplo. Pra uma viagem pra acertar algum tipo de acordo internacional. Aí vai a rampeira. Desculpa, mas tem que falar. Entra no avião. Coloca um saco de arroz em cada banco. E tira a foto aparecendo. E aí, assim, eu nem preciso fazer a crítica a ela. Porque sabe quem fez a crítica? Não. Mônica Bergamo. Abra o Twitter da Mônica Bergamo aí. Já foi. Não sabia disso não. Abre o Twitter da Mônica Bergamo aí. A Mônica Bergamo, ela tem um pouco de invejinha da Janja. Porque ela, na verdade, ela queria estar no lugar da Janja. Tá? Todo mundo sabe disso daí. E ela fez um tweet que é assim. Não sei se ela quis atingir a Janja. Aí. Tá com a tela aí. Desconfie de quem diz estar fazendo bem filmando sua própria suposta bondade o tempo inteirinho. Volta na outra imagem da Janja. Opa. Perdi, perdi aqui. Aí. Opa. Opa. Está se filmando fazendo bem o tempo inteiro. É isso. Fingindo que salvou o cavalo caramelo. Até isso. Os caras são... Corta pra mim aqui. Os caras são tão ladrões. Estão tão acostumados com a ladroagem. Que a Janja roubou. A Janja roubou. O salvamento do caramelo. Ela disse que foi ela que articulou. Sendo que foi a polícia de São Paulo. Com bobeiros de São Paulo. Do estado de São Paulo. Isso foi ridículo demais. É inacreditável. Então assim, desconfie realmente de quem faz esse tipo de coisa. Olha ela aí, ó. Nossa. E eu faço questão de mostrar. Essa é sensacional. É maravilhoso. Olha isso aqui. Olha ela. Olha a cara dessa mulher, velho. Cara, eu fiz um tweet que diz o seguinte. Imagina o cara que filmou, né? Ô Janja, fica olhando ali pro pessoal. Dando risada. Dá uma risadinha. Meu, mostra que você tá, sabe, com esperança no olhar. E aí ela faz isso, ó. Aquele sorriso falso. Vendo os pobres trabalhando, né? Literalmente é isso, né? Ela, a primeira dama, né? Ela, a primeira dama do alto posto da vida dela, que é dormir com o ex-presidiário. Ela fica ali olhando, né? Mãos no bolso. Sorriso de esperança. Ai, olha que legal. Ai, como esses pobres são legais carregando essas doações pra aqueles outros pobrinhos. Ai, vamos voltar pro avião presidencial, ô Jarbas? E volta. Então assim, é uma palhaçada, cara. Assim, realmente, 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 uma pessoa como a Janja, ela tira a minha... Ela me dá ânsia. Ela me dá ânsia. Ela é uma pessoa odiosa. É uma pessoa que você olha pra ela e você vê a vulgaridade, né? Você vê a... Você vê o baixo nível, né? Num posto que já foi de pessoas respeitáveis. Sim. Já foi da dona Ruth Cardoso. Talvez a única. Então. Pois é. Assim, pelo amor de Deus. Igual essa daí nunca teve. Essa é a pior que teve. Nossa, essa é a inimiga do carisma. Essa é a pior que teve. Essa é a pior. Já teve a Marcela Temer. Nossa. Que era de uma elegância ímpar. Ímpar. Bela arrecatada e do lar. Bela arrecatada. Bela arrecatada e do lar. Nossa. A Janja é horrorosa, vulgar e rampeira. Ah! Não sou... Pô, é o que as pessoas acham. Basta fazer uma pesquisa. Né? Vamos ver o que os ministros estão achando? Vamos lá. Taca na tela aí. O balanço que integrantes do governo Lula fazem da atuação de Janja no Rio Grande do Sul. Matéria da Bela Megale. Alvo constante de fogo amigo no governo, Janja passou a angariar elogios de boa parte dos ministros por sua postura na catástrofe do Rio Grande do Sul. É inacreditável. Isso inclui alguns que não têm boa relação com a primeira-dama. A avaliação de integrantes do Palácio de membros da cúpula é que Janja, depois de Lula, é quem mais tem sucesso em comunicar as ações do governo federal. Ah, nossa. Meu Deus. Ai, 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 cara. Puta, meu. Olha, eu tô tentando não me estressar muito porque ontem foi um dia que eu... Cara, eu tive um dia muito corrido. Ontem eu só almocei. Eu fiz academia. Tô postando lá nos meus stories. Aliás, esqueci de postar o de hoje. Vocês sabem, né? Se não postar, não vale. É a regra básica. E aí eu só almocei ontem. Eu acabei não jantando, só comi uma barrinha de proteína e eu ainda não almocei. Então, assim, eu tô há 24 horas, basicamente, sem comer. Eu estou com vontade de comer um lanche. Claro. Claro que é isso que vocês queriam ouvir. Mas eu tô com vontade de almoçar. Eu tô com fome. Eu falei, eu nem vou ficar muito nervoso. Se não, eu vou ter um piripaque aqui, né? Já que eu tô sem alimentos no meu organismo. Apesar de ter uma reserva boa aqui. E aí eu tento não me estressar com algum tipo de notícia. E por isso que eu tô fazendo esse aparte aqui, pra eu dar uma abaixada no ânimo. E voltar a fazer o comentário que é o seguinte. A gente tá falando... A gente falou de Paulo Pimenta, de distribuição de verba de publicidade, de... Enfim, a gente falou disso na pauta anterior. E aí, o que a gente tá vendo na mídia, na imprensa em geral? Um esforço muito grande pra tentar mostrar que a Janja, tem uma importância ao governo federal. Que ela não tem. Na verdade, ela se coloca nessa posição. Mas a parte da imprensa não é só essa matéria do Globo. Que assim, não tem uma pessoa ali elogiando na matéria. São só fontes. É engraçado a fonte, né? Você fala que você tem uma fonte, você pode escrever qualquer merda. É inacreditável isso. E já não teve só essa matéria. Teve outra do Globo também. Que diz, não, o Lula e a Janja estão bombando nas redes aí. Mostrando as ações do governo federal e tudo mais. A Janja comunica muito bem. A Janja é uma pessoa que você mostra um vídeo da Janja. Dela lá, fingindo que tá trabalhando lá. Uma vulgaria, enfim, já falei isso várias vezes. Você mostra isso pra uma pessoa normal, ela vai olhar e vai falar, meu Deus do céu. Essa pessoa aí, que raiva. Vai ficar nervosa de ver a gente. Não é uma pessoa que traz uma boa imagem. Apesar do esforço descomunal da imprensa. Descomunal. Essa matéria aí, me perdoe. É justamente pra atender essa narrativa. E fica meio óbvio, acho que pra qualquer pessoa que acompanha as notícias, de que isso aqui, na realidade, é totalmente diferente. A reação que a Janja transmite pro público, na verdade, é totalmente oposta. É aquilo lá do vídeo. O cutucão, presta atenção aí, porra. É isso. O cara que vai olhar ela, olhando assim, a paisagem. 30 pessoas. O Paulo Cruz fez questão de contato. São quase 30 pessoas ali, tendo que carregar uma sacola toda hora pra chegar. E ela, dona do Brasil, olhando. Ah, esses pobres trabalhando. Olhando, trabalhando por mim aí. E agora eu vou colher os louros nas redes sociais, mostrando que eu sou legal.